Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar um pouco das origens do meu próximo romance. Então, isso envolve Edgar Allan Poe e os significados do amor. Vou explicar isso melhor já já, porque antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem lá no Instagram, porque os conteúdos são menorzinhos e tem sempre a newsletter, link na descrição, vocês vão gostar, eu imagino, são conteúdos diferentes sobre romance e suspense, os gêneros que eu escrevo. Então, vamos para a origem desse romance que eu lanço em setembro, em breve vocês terão mais detalhes, serão todos devidamente informados, mas vou começar contando um pouquinho como tudo isso começou. Isso eu tenho que voltar a dois anos atrás, quando eu decidi participar de um concurso de contos do Prêmio Sesc de Literatura, onde você tem que ser inédito como autor. Ou seja, se você já publicou alguma coisa, seja de forma independente, que era o meu caso, com os meus romances na Amazon, eu já não podia participar da categoria romance. Então, eu fui participar da categoria contos, porque eu era inédita em contos, nunca tinha sido publicada, nunca tinha feito uma publicação independente. Beleza, decidi escrever sobre contos. Mas, que contos? Me veio essa dúvida, de forma extintiva, talvez, porque eu ainda não tinha feito nenhum curso específico sobre contos, coisa que aconteceu no ano seguinte, há um ano atrás, ou um pouco mais, eu fiz um curso de contos do Carreira Literária, e isso abriu minha mente para os contos. E lá eu descobri, que é interessante, quando você faz uma coletânea de contos, que exista um fio condutor entre eles, que algo amarre esses contos. Você tem que ter algo em comum, que seja o tema que você está abordando, ou o gênero que você escolhe, você quer policial, suspense, romance, erótico, seja o que for. Agora, alguma coisa tem que haver em comum. E eu, de forma meio que instintiva, pensei nisso. O que eu faço em comum dos meus contos? O que une todos esses contos que eu quero escrever? Tinha um mínimo de contos que você tinha que apresentar na sua coletânea para o concurso. E eu imaginei, lendo o Edgar Allan Poe, que deveriam ser mais curtos esses contos, e eu tinha que achar esse tema em comum. E um dia, assistindo um vídeo da internet, que eu deixo aqui também o link, porque ele é muito legal, dessa professora de filosofia, bem interessante. Ela falava dos Flavors of Love, um estudo feito por um psicólogo da faculdade East London, Então, o Tim Lomas, o Dr. Tim Lomas, que pesquisou os diferentes significados do amor, os diferentes sabores, flavors do amor, que ele desenvolveu aí uma metodologia bem interessante, é uma pesquisa de palavras intraduzíveis. Olha que interessante. Então, foi pesquisar o pesquisador, o Tim Lomas, e ele fez o seguinte, ele, como psicólogo, entende que as palavras ajudam a gente a expressar o que a gente está sentindo, e percebeu que a palavra amor tinha inúmeros significados, diferentes conotações, e que isso transcedia as culturas, ou seja, países diferentes, tem palavras diferentes para amores diferentes. Então, ele fez essa pesquisa de termos intraduzíveis. O que é um termo intraduzível? É a nossa palavra saudade. Você pode dizer, ah, mas dá para traduzir sim, saudade, em inglês, I miss you. Olha, você já passou aí do conceito do intraduzível. Para você traduzir, para ele considerar uma palavra intraduzível, é aquela palavra que não tem uma única palavra similar na sua língua. Então, você tem ela em uma outra língua, e nas demais línguas, você não tem uma única palavra como ela, com o mesmo significado. Isso é exatamente o que a palavra saudade nos exemplifica. Ela tem o sentido do I miss you, eu sinto a sua falta, mas ela é muito mais que isso, ela tem conotações de nostalgia, ela tem uma série de emoções contidas nessa única palavra em português, que não tem uma única palavra em inglês, não tem um exato similar em inglês e nas demais línguas. Então, ela é uma palavra intraduzível. Ela, como ela é exatamente, só existe no português. Gente, tem um monte de palavras assim. Eu usei essa só como um exemplo, mas a gente pode ir para o alemão, que tem uma palavra que eu não vou lembrar agora, que significa... Veja, eu vou ter que usar uma série de palavras para explicar um único termo em alemão. Significa você ficar feliz, ter satisfação quando um amigo seu se dá mal. Não é uma palavra interessante? Ah, você vai falar, não, isso eu nunca senti. Sim, você já sentiu, sim, essa satisfaçãozinha de ver uma pessoa conhecida se dando mal. Pois o alemão é uma... Olha só, reflete uma questão cultural também. Provavelmente o alemão, ele não tem muita vergonha de expressar sentimentos que não são tão nobres assim. Isso nem existe uma palavra similar em português porque a gente não aceita expressar isso tão livremente. Enfim, e tem outras palavras, gente, ele vai dando exemplos de palavras intraduzíveis que são muito divertidas. Eu não vou lembrar agora que língua era, mas tinha uma que era o prazer de você tomar um banho gelado na floresta. Uma única palavra expressava isso. Você pensa assim, meu, que prazer é esse? Tomou um banho gelado na floresta, eu tô fora, né? Mas naquele país, naquela língua, existe todo um significado e uma única palavra expressa tudo isso. Veja, eu tive que contar uma história quase pra explicar uma única palavra. Então, ela é intraduzível. Então, ele foi atrás desses termos intraduzíveis através de uma pesquisa científica, método pra identificar essas palavras e que ele descobriu mais de 600 palavras intraduzíveis em todo o mundo, nas diversas culturas, que falam sobre amor. E ele agrupou isso pra gente conseguir entender essa história. Ele dividiu em categorias essas palavras. Quando elas tinham uma similaridade no tipo de amor e foram 14 categorias que ele identificou. Isso tem um artigo, gente. O artigo é o Flavors of Love, a Cross-Cultural Lexical Analysis. Uma análise dessa parte do léxico mesmo, da palavra, através das culturas. Dando essa variedade de amores. 14. E ele usou palavras gregas pra identificar os grupos. Só pra dar uma ideia, por exemplo, a gente tem Eros. Eros a gente pensa em erótico, em amor erótico, em paixão, mas o que ele classificou no Eros foi o amor estético por objetos. Obras de arte, por exemplo, você amar um quadro que você tem na sua casa. Então, ele teve muitas palavras nessa categoria. A palavra ananquê. Ananquê é uma palavra que aparece, inclusive, no Corcunda de Notre Dame. É a palavra que os personagens encontram dentro, escrita nas paredes da catedral. E ela significa o amor fatal, o amor instantâneo e fatal, tipo Romeu e Julieta. Ele é o ananquê. Pragma. Ele usou a palavra pragma de pragmático, que é o amor compromisso. Aquele amor que te leva a casar, de papel passado, organizar as coisas. Esse é um amor pragma. O amor paixão, essa paixão enlouquecedora que as pessoas sentem, é vitimia. O termo que ele usou em grego pra agrupar. Pax Nid. Esse é um outro termo que ele utilizou pra um amor, porque das 14 categorias, duas delas refletiam aspectos não tão positivos. O Pax Nid é o amor brincadeira, o amor que joga. É um pouco dessa paixão, mas que você usa pra tirar proveito disso. Você insinua que está apaixonado pra manipular a outra pessoa. O amor jogo. Mania. Esse era um outro amor negativo, porque é obsessivo. Onde vem os ciúmes exagerados. Também tem essa categoria. Bom, falei de tudo isso, porque eu decidi fazer 14 contos. Um conto com cada tipo de amor. E achei a minha ideia brilhante. E acho que foi uma ideia bacana mesmo. Mas a execução talvez não tenha sido tão boa, porque eu não ganhei o concurso. Isso foi há dois anos. O ano passado, eu participei com esses contos do Prêmio Sesc de Literatura e não ganhei. E depois, fui estudar contos e fui percebendo que eu tinha cometido algumas falhas. Eu não tinha prestado atenção nos ensinamentos de Julio Cortázar, que interpretou muito bem a metodologia criada por Edgar Allan Poe, por exemplo. Segundo Cortázar, o conto como um gênero literário se consolidou entre 1829 e 1832. E nessa época, eram franceses, americanos, autores que contribuíram para isso. Mas, em especial, o americano, Edgar Allan Poe, que deu a carinha do conto que a gente conhece. E ele tem aí uma série de teses, de formas para você construir contos de uma maneira interessante, impactante, correta na opinião dele. Para começar, é exatamente isso. Tem que ter um impacto. Sem assuntos paralelos. Você vai direto ao ponto e isso você já começa no primeiro parágrafo. é uma opção, um gênero mais enxuto, ele é curtinho e ele causa o máximo de impacto nesse texto diminuto. Ele quer manter o leitor submisso por uma hora, lendo aquele texto, entregue nas mãos do autor ou nas ideias dele. E ele criou regras para isso. Primeiro, pensar no efeito que você quer causar ao final da leitura. Que impacto é esse? Que soco no estômago vai ser esse que vai acontecer no final da leitura? Porém, durante a execução, o Poe era bem controlador nesse aspecto. Ele gostava de saber exatamente o que ele queria durante todo o conto, antes de começar a escrever. Mas ele assumia que o meio, à medida que transcorria o conto, quando você começa a criar o clima, a ambientação, aquele horror todo, geralmente, no caso do Poe, você perdiu um pouco o controle dessa situação para atingir o fim que você deseja. E era sem firulas, essa é a terceira regra. Nada de aspectos estéticos nesse conto, poéticos. Não, é prosa, direto ao ponto, sem firulas. Então, o Poe ensina bastante. Eu acho que eu não obdeci, por isso eu não fui classificada no concurso. Mas foi aí, juntando todos esses aspectos, que passado o concurso, fazendo alguns cursos do carreira literária, eu comecei um novo romance. E o que eu fiz? Eu escolhi dois dos contos, eu tinha feito 14 contos, dois deles eram a mesma história, uma continuação em dois tipos de amor diferentes. O primeiro amor era exatamente esse Eros, o amor por objetos, o amor estético. E o que eu imaginei naquele momento? Eu imaginei um amor que até passava um pouco dos limites, talvez fosse até para mania. Por quê? a idolatria por aquele objeto. Achar um objeto tão maravilhoso, tão cheio de poderes, que você passaria a dar conta no amor por aquele objeto. Então, era o Eros, mas era um Eros até aumentado. E era o objeto, um espelho de obsidiana asteca polido pelos astecas há 500 anos atrás e que tinha poderes mágicos. E estava sob o poder de uma influenciadora digital que teve um sucesso meteórico, muito atribuído a possuir esse objeto mágico que poderia conferir poderes incríveis. Se tudo isso é verdade, só lendo o meu romance, porque eu peguei essa ideia e peguei personagens, uma personagem que observa esse espelho de longe e passa por uma série de situações a desejar também esse objeto. E ele vai ser a mola propulsora, a busca por esse espelho, vai ser a mola propulsora dessa história, vai começar todo um drama, toda uma sequência de conflitos para colocar a mão nesse espelho, para ter acesso a esses poderes ou ter algo revelado dentro de si, porque o espelho ele reflete, mesmo um espelho de obsidiana que é uma pedra, é obsidiana, negra, uma pedra de origem vulcânica, brilhante, muito bonita, que dizem realmente ter poderes, ela é polida e essa no caso foi polida pelos aztecas e ela está inclusive uma delas no Museu Britânico, porque a gente tem um personagem histórico que possuía esse espelho de obsidiana para fazer magia, estou falando de John Dee, a gente também tem vídeo aqui no canal sobre isso, ele tinha um espelho de obsidiana, então o conto todo girava em torno desse espelho e eu peguei essa primeira ideia por esse amor a um objeto, você colocar ali num objeto uma série de questões suas e achar que aquilo tudo vai resolver a sua vida inteira, eu peguei esse conto e comecei o meu romance e eu paro por aqui, era só para dar um flavor, um flavor of love, não, um cheirinho, um gostinho do romance que eu lanço em setembro, no final de setembro, mas isso já faz parte do próximo capítulo, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. do próximo vídeo, tchau, 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 Obrigado.